O Vivo Caminho O Vivo Caminho O Vivo Caminho Aqui é a casa do Apochego Aqui é a casa que o Senhor corrige Aqui é a casa que o Senhor ama Aqui é a casa que o Senhor trata Aqui, Senhor, o mínimo que nós saímos daqui é abençoado Senhor, o mínimo saímos daqui é abençoado Mas sabendo que o Senhor tem muito mais Amém Por isso, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui Nesta noite Nesse momento, nesse local Nesse horário E queremos agradecer pela vida, Senhor Do nosso apóstolo Que o Senhor tenha levantado O Senhor Parado Que o Senhor tenha levantado para trazer o teu alimento Do teu reino Nós queremos, Senhor, com as nossas mãos estendidas Abençoar a vida do nosso apóstolo Queremos abençoar a tua esposa Queremos abençoar os teus filhos Queremos abençoar, Senhor, a tua rede apostólica Queremos abençoar, Senhor, os teus missionários E agora, Senhor, queremos pedir, meu Pai, que o Senhor continue usando ele Que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo ele E que ele possa, Senhor Ser canal de bênçãos em nossas vidas Como ele sempre foi E sempre será Parado do teu nome Amém 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 Cobertura ele não dá, vocês sabem, né? Não tem cara de bolo, não Nem creme de chocolate, nem de porão Cobertura tem pro lado Mas é nosso paizão, amém? Amém 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 Quanto são alegres? Amém Amém Todos conheciam o apóstolo de Assombeck? Amém Quem não conhecia o apóstolo de Assombeck? Deve onde tinha a mão? Olha Muito obrigado O apóstolo aqui tem nos direcionado Amém Para trilhar o caminho Amém Amém Que o Senhor continue a te honrar Vão apóstolo Amém 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 É muito bom poder estar com vocês Vocês fazem parte com essa história da nossa vida Galactão com vocês é grande Eu acho que é nove anos que vocês me apontam Oito anos com essa identidade Sala igreja apostólica Sala do trono de Guiavé Aqui na cidade de Guarulhos Eu sei que o apóstolo Hélio e o apóstolo Lili vai ter um galardão especial lá no céu Amém Muito bom poder servir vocês Estar com vocês e servir tudo o que está acontecendo Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão nos visitando ou nos assistindo pela internet Tipo o curioso de vir aqui conhecer a sala do trono É justo te conhecer o terminal de ônibus em três minutos de conversa e formar uma opinião A respeito de você? Três minutos assim de papo a gente já tem uma opinião formada sobre o Vinicius O Vinicius tem uma opinião formada sobre o Becker É justo? Com três minutos de relacionamento? Sim ou não? Não É confuso né? Você até tem a primeira impressão A propaganda do comercial fala que a primeira impressão aqui fica Mas para ser justo você precisa se relacionar e conhecer a pessoa Uma semana, duas semanas, três semanas, dez semanas, doze semanas, sei lá Um tempo, um ano de relacionamento, seis meses de relacionamento Aí você vai chegar a uma conclusão Não, tem a ver com a minha identidade, com o meu destino, com aquilo que Deus me comissionou A frutificar o ar de Deus Ou você vai chegar a uma conclusão de que não tem nada a ver Com aquilo que Deus me comissionou a frutificar o ar de Deus É de Deus, é bom, é legal, está frutificando, está manifestando resultados Prostituta, sendo liberta, trocada, sendo restaurada, inimitada, suicida, depressiva, sendo curada Doentes, né? Tendo seus donos e habilidades de cura Porque é muito mais do que você vir a essa casa para receber uma cura E essa noite nós vamos exercitar a doutrina da imposição de mãos em unção com óleo Você também sai daqui para quem vai, Félix? Você anda por aquela porta para receber e sai dessa cadeira para servir Porque como você se dispõe a dar A doar, a manifestar os donos e as habilidades de Deus em você e através de você Diga, mas os céus nos acrescentam Dia após dia de glória em Deus A grande unidade da igreja é descobrir um meio de fazer com que a pessoa esteja no lugar certo Na hora certa, frutificando aquilo que está alinhado Não com a necessidade do pastor a necessidade de quem ele está no carro E sim com a identidade e o destino dele no reino de Deus Porque de gente confusa o inferno está cheio E algumas fileiras evangélicas denominacionais também Mas Deus é Deus de confusão Deus é Deus de paz, saúde, sabedoria Então eu quero desafiar você a nos conhecer com os nossos defeitos Com as nossas loucuras, com as nossas intensidades E vai nos perdoando desde já Porque relacionar é necessário Agora eu quero ficar com os sonhos Obrigado, filho? É necessário E nos permita conhecer você Com as suas filhas roças, com as suas famílias Com as suas doideiras aí Porque é assim que o ferro se alfia Que o diamante e a pedra se lapidam Amém, igreja? Amém E certamente ao longo do processo O poder de Deus continuará a se aperfeiçoar Das nossas fortes Amém As nossas falhas, nossos defeitos, nossas limitações Amém? Amém Esse ano é o ano de Neemias Esse ano é o ano do capítulo 8 Esse ano é o nome de Neemias É o ano de Neemias, capítulo 8, versículo 10 E essa noite vai haver um serviço de posição de mãos Aleluia Para que aquilo que você está gerando No espírito de intercessão Você crê com o seu coração Visualiza com os olhos da fé Com a sua mente Fala com a sua boca profética Aleluia Lavada, remida pelo sangue de Jesus E trabalha com as suas mãos, né? Não vai dar uma de mané Só ficar no campo da visualização da fé criativa E na hora que tem que telefonar para uma agência de emprego Você não manda um currículo Visitar um cliente Você manda um orçamento Sempre com atraso e com defeito Coisa mal feita Não As duas coisas se harmonizando Na maturidade de uma igreja Cheia do poder de Deus Para transformar não só a cidade em Guarulhos Mas nesse momento A guerra está sendo em Guarulhos, né? Embora que tenha umas profecias aí de nações Que eu tinha que arrastar os pais espirituais de vocês comigo Então vocês, por favor, de amadurecer logo Parar de trocar a fralda Deixar essa liderança aqui influir Que eu levo eles os 40 dias comigo Lá para o Afeganistão Amém! Lá para o Afeganistão eu não vou levar eles Há três finais de semana atrás Nós compramos outro reino Que é uma organização missionária Dizemos as ofertas que várias igrejas mandam Nós compramos 11 pessoas Agora nós estamos montando É o Marém Para a glória de Jesus No Paquistão Missionário americano Igreja de Araguaia Apóstolo Ildésio Ministério Refúgio Já construiu quatro Que tinham comprado duas famílias E agora Três semanas atrás Estavam pregando lá E eles compraram mais duas famílias Então eu participei financeiramente Com nossos Ofertes enquanto igreja Enquanto reino Foi dois casais De idosos Que nasceram escravos Em uma fábrica de tijolo No Paquistão O autor diz que você tem uma dívida E você deve trabalhar como escravo Seus filhos serem escravos Para pagar essa dívida Uma senhora de 68 anos Um homem de 72 anos Se eu não me engano Posso mandar as fotos Eu posso colocar Nas vídeos sociais Quem sabe No data show aqui Estimular a fé de vocês E um outro casal Aí mais média de idade 36 anos Com sete filhos Sete criancinhas E foi extraordinário Comprá-los Vai no cartório E vem o documento Com o selo A alforia E o documento do cartório Dizendo que aquelas pessoas Não podem mais ser escravas Porque aquela dívida Foi paga E agora nós somos Um grande desafio Porque então São duas famílias Que o Ministério do Refúgio Já tinha duas famílias Que o Ministério do Refúgio Comprou agora E nós ajudamos Então são quatro famílias E eles não podem mais Ficar naquela cidade Fabricando tijolo Porque o antigo Dono deles Não é mais dono deles Eles vão ao norte Do Paquistão Um sítio lá Do grupo de missionários americanos Onde nós temos Um búfalo E duas cabras Dando lente Para fazer queijo Vender o queijo E sustentar essas pessoas Então já está ficando pouco Nós precisamos de mais cabra E de mais rúfula Gostaria muito Sequestrar os pastores De vocês O apóstolo Elio E o apóstolo Aline Levai-lhes os dez Quinze dias comigo Só para conhecer Essas pessoas Que sabem A igreja Sala do Tronco E a velha Não compra até o final Desenho Duas famílias E esses atos de justiça Trazem aceleração financeira Trazem rompimento Trazem maturidade Mas fora os testemunhos Materiais Que nós vemos aqui No campo da natureza Do físico Do econômico Existe um galardão De glória Perante de Deus Para isso que eu consigo explicar Aleluia Essa noite eu quero falar Sobre vencer o medo A fortaleza de medo O espírito de perseguição Uma palavra do hebraico Chamada Pachat Diga para quem Está acionado Pachat Não é marca de margarina Para passar no pão E se você Que está me assistindo Pelo Youtube É um especialista Em hebraico E tiver pronunciado Errado Vai plantar batata Tem que dizer Corte de mim Que eu sou meio jacu Lá das Arroizeiras De Santa Catarina Talvez a pronúncia Nem seja mais correta Mas já para deixar O recado Para o povo Não pecar Porque eu sou meio jacuzão Assim com essas coisas Do hebraico Pachat Aparecem vários Textos bíblicos Eu gostaria de perguntar Para vocês Se vocês já Dormiu Numa cama Cercado Por 60 policiais Do BOC Armados Até os dentes Ao seu redor Ou seja Dormiu Num quarto Numa cama Cercado De 60 Boinas verdes Militares Marinhas Gente especiais De elite Armados Como metralhadora Bazuca Granada Bomba Você gostaria De ter uma noite De sono assim? Cantares Se descreve A noite de sono De Salomão E ele Contaminando Contaminando o sagrado Misturando o santo Com o profano E esse cara Agora está sendo Persebido Por um pânico Por uma depressão Por um suicídio Por um pavor Eu sei que Quando a gente Ora aqui no altar Tem muitos testemunhos Aqui em São Paulo De pessoas Que não conseguiam Dirigir Por favor De trânsito Por favor De sair de casa Tem um suicídio E o apóstolo Maílio de Línea São fortes Com os testemunhos Desses últimos anos Nessa área Essa noite Não vai ser diferente Mas Nemias 8.10 O resumo De toda aquela descrição Do capítulo 8 De Nemias É Nada Nos abalar Aleluia Eu sei que Hebreus diz Que céus e terra Estarão sendo abalados Dentro de um contexto Escatológico Profético Que Deus interferia No planeta Terra E fazer as mudanças Que tem que ser feitas Eu entendo Mas ali Havia uma Multidão De inimigos Conspirando Contra A reedificação Dos muros A reedificação Da cidade de Jerusalém E a reedificação Do homário Do culto De adoração E invocação Do nome do Senhor Na cidade de Jerusalém É o contexto De Esras No contexto De todo o livro De Nemias E no capítulo 8 Eles discernem A resistência Mas eles também Se alegam Se alegam Se legosiam Pela provisão Provisão financeira Suprimento Maturidade Pessoas Uma só linguagem Uma só visão Diga Sinergia Sinergia Unidade Unidade Eficiente De produtividade E você vai experimentar Em 2023 É o ano Sabe? Sabe? Sabe que você mexer Assim, ó Com idolatria Vetiçaria Manipulação Da energia sexual Energia sexual Confusa Pervertida Pacto com espíritos Pacto com demônios Consultar mortos Pedir opinião Dos espíritos Da pagelância É... Tudo isso vai gerar Em você Uma energia residual Contaminada Malinda Perseguidora Alguns conseguem Administrar essa energia E domesticar Esse pânico Esse medo Outros simplesmente Surtam Dependendo do nível Que você entra No campo das trevas É o nível Do pânico E da perseguição Que vem depois Atrás de você Abre aí a sua Bíblia Em Cantares de Salomão Vamos começar Por Cantares de Salomão Eu vou pedir Para jogar no telão O capítulo 3 Do livro de Cantares Vamos ler Do versículo 5 Em diante Sei lá Acho que até o capítulo Versículo 10 Versículo 11 Talvez Seja o suficiente Cantares de Salomão Eu vou ler Na Almeida No século 21 Acho que aí Os meninos jogam aqui Na Almeida Corrigida Fiel, né? Sem problema nenhum Versículo 5 Em diante Do capítulo 3 Do livro de Cantares de Salomão Palavra de Deus Que diz assim Ó filhas de Jerusalém Eu vos faço jurar Pelas gazelas É um bichinho de estimação É um animal do campo E pelas corças É outro Do campo Não acordeis Não desperteis Não mexe com isso Nem provoqueis Nem acorde o amor Antes do tempo Até que ele O queira Diga Não despertar Não despertar A manipulação Da energia sexual Precocemente Precocemente Você reconhece Você concorda comigo Vivendo em sociedade Pós-moderno Um sistema educacional De Gilberto Freire E tantos outros Panacas Que estão Servindo E prestando Um desserviço A sociedade Em despertar A curiosidade A energia sexual Da criança Da pré-adolescente Antes do tempo E isso traz Uma série De desdobramentos Políticos Econômicos Do orçamento Da saúde No orçamento Da segurança Pública Poderia se economizar Muito do orçamento De segurança Pública De saúde De tantas outras coisas Se corrigíssemos O erro na raiz E não No paliativo E o Sabedoria de Salomão Está dizendo Não desperta Não acorda Não provoca O amor A curiosidade A energia sexual Antes do tempo Há um tempo Para todas as coisas O sexo É uma bênção de Deus Não é apenas Para a recriação Para a multiplicação Da massa humana É Para Trazer no casal Dentro de uma cerca De proteção Chamada família Dentro de um Princípio Espiritual Que honra Onde o pai A mãe abençoe Libera aquele casal Ali O sacerdote Pode ou não Abençoar Isso é irrelevante Muito mais importante Do que a bênção Do padre Ou do pastor É a bênção Do pai e da mãe Liberando aquele casal Isso é que de fato Diante de Deus É relevante E importante E a energia sexual Ela é poderosa Para trazer coisas Que estão no campo Da imaginação Da visualização Do sonho Para a terra dos eventos Quanto mais casais Lavados Remindos E rugidos Por o Senhor de Jesus Tiverem uma vida E prática sexual Mais Visualizações De fé criativa Do mundo Onde se materializarão E se manifestarão Entre eles Na terra dos eventos Ser religioso Frequentador do tempo E ter a energia sexual Vida Confusa Maltratada Não se falar sobre isso É muitas vezes A causa de câncer E tantas outras anomalias Doenças Não vou dizer Que todo estéreo Tem um problema Com a energia sexual Mas já vi pessoas Resolverem Pela confissão E arrependimento O problema da energia sexual Decidir perdoado Decidir perdão Pedir perdão E fenômenos De poligrama Policisto Endometriose Esterilidade Se curado Instantaneamente Embora que uma coisa Não é Regra geral Para outra Se acessamos Ele está falando Para não despertar O amor O versículo continua Dizendo Que vem subindo Do deserto Como colunas De fumaça Perfumado De mirra De incenso De todo tipo De aromas As especiarias Dos mercados É perfume 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 cheiroso Perfume caro Perfume bom É perfume De antiguidade É especiarias É um mercado Complexo caro Verde É a liteira De Salomão A liteira De Salomão É uma carroça Com um quadrado Com um quadrado De madeira Rodas E uma cama Onde um rei Um monarca Um arcebispo Um bispo Um clérigo Um milionário Está viajando Lembra? Ou seja Uma donzela Como vocês dizem Nos vídeos Cercada Por soldados Armados Até os dentes Ou seja Um tesouro Ou seja Um documento Seja uma carta Com um selo oficial Uma informação De guerra Muito importante Uma liteira E normalmente A liteira Tem 60 soldados E essa liteira Está vindo E ele fala Para não despertar Energia sexual Do tempo E está dizendo Que onde ela se Manifesta E passa Ela traz o aroma Ela traz o perfume Ela traz o cheiro É a liteira De Salomão Que está chegando Ah Grande coisa Coríntia Escoltada Por 60 guerreiros Dos mais valentes Israel Diga 60 Soldado bravo Matador de jacaré Eles caçavam Leão com cortador De unha É É A top A elite Todos armados De espada Experimentados Na guerra Cada um Com a sua espada Preparado Para enfrentar Os pavores Noturnos É essa a palavra Diga para o horizonte Um pachado O que é um pachado? Pachado é um demônio Pachado é o que aparece No Salmo 91 Eu e a minha casa Habitamos O esconderijo do Altíssimo Nós somos o impotente Descansaremos Diremos Senhor Ele é o nosso refúgio Nossa fortaleza E aí Ele dá uma relação De coisas Que Deus é Deus Proteger Debaixo das suas asas Da flecha Que voa Ao meio dia Da praga Que assola ao meio dia Da Perturbação noturna Desconto noturno É a mesma palavra Pachado Que está lá no Salmo 91 Está aparecendo aqui Em Cantares 60 homens armados Para lutar contra o que? Diga Fantástico Demônio Espírito citoplasmado Demônio que se materializa E vem lutar Corporalmente Com 60 soldados Armados Até o tempo Por que Salomão Está com medo Nessas coisas? Por que Salomão Está viajando Com 60 soldados E está Eles estão prontos Para lutar Contra Pachado Pachado Da mitologia judaica É o nome De um demônio De alta hierarquia Na equivalência Dinâmica Das sociedades bíblicas Está sendo traduzido Aqui por Espanto noturno Terror noturno Pesadelo da noite Assombração da madrugada São essas expressões Que aparecem Nas traduções Da língua portuguesa Da palavra Pachado Esse é o ponto Que eu quero que você Receba a ferramenta Uma moção E uma imposição De mãos Voltar dessa casa Essa noite Para vencer na sua vida Seja familiar Seja na minha matrimonial Seja nos seus negócios Seja no seu ministério Para romper Com uma influência Cósmica De religiosidade De um sistema De medo E de perseguição religiosa Pachado Existem igrejas Nessa cidade Que legitimam O sistema De medo religioso Manipulam O crime E o controle Ainda você tem que Despertar o espírito De os malucos Então o nome É uma identidade Diferente Uma liturgia De culto Diferente E dá a eles Uma coragem Uma ousadia Do espírito Para quebrar Para romper Com essa influência Cósmica Uma coronária Vou ser chamada A fazer parte Dessa forma Aleluia O rei Salomão O rei Salomão Fez para si Uma lenteira Com madeira Do Líbano Ou seja Uma madeira dura Essa carroça Esse quadrado De madeira Com rodas Ela é bem duro Bem resistente As colunas Fez de prata As colunas Não é madeira As colunas São de prata Metral Olha quanto custou Esse negócio O estrado De ouro As almofadas Forradas E púrpura Do interior Foi cuidadosamente Revestido Pelas filhas De Jerusalém Ó Filhas De Sião Sai E vinde Ver o rei Salomão Está com a coroa Com que a sua mãe E o coroou No dia do seu casamento No dia da alegria Do seu coração Bom, ele é um rei Ele está com a coroa Ele tem pompa Ele tem protocolo Ele tem prestígio Ele tem poder Ele tem Um gatilho psicológico E mantém os súditos Emocionados Enlaçados emocionalmente A pessoa dele E ele está marchando E ele está caminhando 60 soldados Cercando ele E protegendo ele Seja contra soldados Armados De carne e osso Seja contra Pachado Influência cósmica Da maldade Existem muitas teorias Mas A primeira teoria É de que Salomão Ungido por Deus Em algum momento Se corrompe Começa a prestar culto Aos índolos Começa a praticar Feitiçaria Através das suas Concumbinas Das suas esposas Porque ele não era um cara De guerra Feito o seu pai Davi Ele era um cara De alianças e pactos Através Da energia sexual Davi resolvia Na porrada E Salomão resolvia Na cama No coito A intimidade sexual Egito vai vir contra Israel O Israel vai contra o Egito Porrada Davi resolvia Na foice Na espada No soco Salomão resolvia Num tratado Você diminui o imposto Do trigo Eu não cobro imposto Do vinho Você pode vender o peixe Do nilo aqui Eu quero vender As Romãs E os damascos Que a gente planta aqui e lá E vamos fazer um tratado De paz E para resolver isso Me dá a tua filha Eu vou fazer sexo com ela Eu vou casar com ela Eu vou ter coito E ela vai ser mais uma Entre muitas esposas Do meu arinho Essa é a estratégia de Salomão E a manipulação A energia sexual Sempre vai trazer confusão Por mais interessante que seja Financeiramente Por mais interessante que seja Para a política da nação Pecado é pecado Energia sexual é energia sexual Salomão começa como um adorador Segundo o coração de Deus Muito parecido com seu pai Davi E termina quase que como um pequeno faraó Judeu Oprimindo o povo Tanto é que na transição do reinado de Salomão Para Roboão Qual é o ponto de Ruptura Na psique da sociedade Imposto Salomão Teu pai Já era sem vergonha Que cobrava muito imposto Mas a gente estava meio chateado Meio cansado Meio imprimido E tolerava Agora Roboão Vê se você Tomar vergonha na cara E baixe os impostos Eu tomo um conselho Com os amigos De videogame Que jogavam Playstation Com ele E desgraçou de vez A nação Eu sou pior do que o meu pai Eu vou cobrar mais imposto Eu vou chicotear vocês Com os ferrões Dos escorpiões Com os aquilhões Pronto Lá O que estava ruim Ficou pior Mas já existe aqui Uma contaminação De feitiçaria Na adoração De Israel Já existe demônio Já existe aqui Manipulação de energia sexual Antes do tempo Já existe aqui Muita confusão Existe uma glória De Deus Que o enriqueceu Que o prosperou Mas ele perdeu O propósito da glória Eu escutei agora Em Santa Catarina Do apóstolo do caso Uma frase muito interessante Ele disse Não é pecado nenhum Uma igreja ter 500 600 mil reais No caixa positivo Contanto que ela tem Um propósito Para esse dinheiro Se a igreja tem 500 600 mil reais No caixa E ela confia Nessa caderneta de poupança Ela já pegou Diante de Deus Porque ela tirou Os olhos do Senhor Ela já não está Mais dependente De comunhão Com o Espírito Santo de Deus Já não está mais orando Para que o maná Caia todos os dias E o corvo venha trazendo Pão e carne Na viração do dia Ela começa a perder A sua identidade E a sua anatomia profética E começa a se tornar Uma administrativa Burocrática Manipuladora Religiosa Máquina De controlar pessoas Então não é pecado nenhum Você ter na sua contabilidade Pessoal familiar Um milhão aplicado Em bolsa de valores Em bitcoins Em criptomoedas Você te abençou Para 8, 9, 12 Que você tem a contabilidade Pegado é você confiar nisso E perder os olhos do Senhor E perder a comunhão Com o Senhor Botar o Senhor Em 3º, 4º, 5º lugar E isso passar a ocupar O primeiro lugar Na sua mente Do seu coração E ainda que você Venha para a igreja Esquentar banco Aí você está Entrando No caminho De armadilha De uma unidade Que está no momento Por mais que Deus O tenha agradecido A segunda teoria E essa primeira teoria É o que o pessoal Da boética Uma linha da magia Da feitiçaria Diz que Salomão Usava demônios Para lutar Contra os próprios demônios Os demônios Ajudaram Salomão Em muitos aspectos Da sua vida É uma linha da magia Boética Boética Basicamente diz o seguinte Você adora somente A Yavé Deus O Eterno O Deus Da Bíblia Ele é o teu objeto De adoração Mas você faz oferenda Para alguns demônios Não te atrapalhar Isso é uma linha Do ocultismo Chamada Boética E esses Livros Reivindicam Salomão Como o pai deles Porque embora Salomão Não tenha ido Lá na montanha Adorar Os deuses Pagães Das nações Percovizinhas Ele dava dinheiro Ele dava sacrifício Para suas concubinas Para suas esposas Para suas amantes Fazer isso Entendem? Para as mulheres Com as quais Ele se casou Tantas vezes Fazer isso Joga no telão Em Cantares Cantares 6 O 8 em diante Como um pedaço De Romã Assim são as tuas faces Entre as tuas tranças 60 são as rainhas 80 são as concubinas As virgens Sem número Falando aqui Da energia sexual Do Arim Salomão Mas uma É a minha pomba A minha imaculada A única A sua mãe A mais querida Aquela que deu a luz Vendo as filhas E chamando-me Venturanças Rainhas E as concubinas A louvarão Vai falar da sua mita Ao longo do poema De Cantar Esse capítulo 6 Pronto Entendeu? Para ter uma ideia E que ele começa a meter Na mão Foi a segunda teoria Segunda teoria Normalmente é assim O rabino Judeu Mais radicalzão Ortodoxão Que não quer reconhecer Que Salomão se corrompeu Ele tem dificuldade De reconhecer Que Salomão pecou Que Salomão Misturou o santo Com o profano Ele vai defender Salomão Até debaixo d'água Então essa segunda linha Vai dizer o seguinte Salomão Não adorou a demônios Ele vai refutar A ideia da poética Ele vai dizer o seguinte Um demônio Foi Consultado Para ensiná-los A cortar As pedras No tempo É mais mitologia Do que não está na Bíblia Essa segunda teoria Essa primeira teoria Ainda tem alguns textos bíblicos Que ele tem no seguinte A segunda teoria É só mitologia Filosofia Cabalística judaica A segunda teoria Ele vai dizer então Que ele foi cortar As pedras Com uma técnica Com uma ciência Com uma informação Que um demônio Deu para ele Ele tentou controlar E conseguiu aprisionar Esse demônio Por muito tempo De repente Esse demônio Engana Salomão E ele se materializa Ele passa a ser Um espírito citoplasmado Uma manifestação De números E sonhos Um espírito Com massa Com corpo Para se tocar Em forma de Salomão E o Salomão Da Bíblia Vai se tornar Mendigo Nas ruas de Jerusalém Isso já não está na Bíblia Está na mitologia E lá na rua Ele começa A recrutar Os antigos líderes Dele Os antigos soldados Ele começa a falar Com esses 60 soldados Que eram os mais íntimos Dele E ele começa A ativar a memória Desses 60 soldados Para que eles vejam Que o que está no palácio É um impostor E que o verdadeiro É um mendigo Na rua de Jerusalém Um desses soldados Diz É realmente Uma coisa está errada Esse é um impostor O verdadeiro É um mendigo Porque o falso Salomão O demônio O citoplasmado Em forma de Salomão Começou a fazer sexo Nessas convidas No período da misturação Esse é o ponto chave Do discernimento Na mitologia De que É um demônio Em forma de Salomão E não o Salomão E aí começa Toda Uma Guerra Uma oração Um jejum Surge aí A história De uma corrente Com 70 e nome 72 Nomes de Deus Salomão vai usar Para aprisionar Esse demônio E ele volta Para o palácio Logo após A Sintuosa Festa De inauguração No templo de Salomão E aí ele volta A tocar O seu reinado E na cabala Judáia O que eles vão dizer? Que aconteceu Com Salomão O mesmo decreto De juízo Que o jovem Daniel Lá Na Síria Na Babilônia Havia decretado Sobre Nabucodonosor Esse decreto De juízo De jovem profeta De Deus Daniel Contra o rei Mais importante Da galáxia Do império Do planeta Terra Nabucodonosor Diga Isso é verdade Isso é verdade Mas é bom a gente Ter informação Como ilustração Na nossa mente E não fazer isso Uma doutrina Só para entender O folclore Mas por trás De cada folclore De cada alegoria Dessa De uma aplicação prática De um ensino moral Que é relevante No caso Desta mitologia É que o mesmo juízo Que Deus deu Para Nabucodonosor Durante sete anos Foi dado Para Salomão Ficar bendigo Nas ruas de Jerusalém Você deu uma olhada aí Já chegou em Daniel Capítulo 4 Eu acho que o versículo Ontem Foi aqui em 27 É Daniel Capítulo 4 Do 27 ao 37 Uma leitura longa Mas você vai ficar ligado E fazer um filme Na tua memória Do que está acontecendo aqui Que aí você me abreviu O tempo de ter que explicar A gente pode logo começar Um dia com óleo Orar E dar palitosada Góspel E Jeová Na sua cabeça Aleluia Brincadeira Os visitantes Ficam organizados O pastor da casa A gente mora O apóstolo que vem De vez em quando É que é esquisito Mas os pais Dessa casa São tranquilos Que pais Verso 27 Do capítulo 4 De Daniel Ele é um jovem profeta De Deus No meio Da escravidão Do período De cativeiro Babilônico Ele tem acesso A Nabucodonosor Ninguém consegue interpretar O sonho A visão Feiticeiro Budista Astrólogo Cartomante Todos foram chamados A falar da Nabucodonosor Quando o jovem Daniel É chamado Para interpretar O sonho O Espírito do Senhor Fala na boca dele E além de falar Na boca dele Ao término do sonho Do discernimento do sonho Há um decreto De juízo Sobre a Nabucodonosor Diga Deus Um Deus amoroso Escoradicamente Quando o cálice De iniquidade Transborda Se veste Com vestes de vingança Essa é a expressão Que o profeta Isaías Porque Deus Porque Deus tem que se vestir Com uma toga Uma capa de vingança Pendurada no prego Em algum canto do céu Porque vingança Não está em Deus Diga Deus Não é vingadinho Mas ele executa Vingança Brinca com ele Faz dele Otário Banaliza a graça Vai Transporta o teu cálice De iniquidade Veja O que vai acontecer Ao longo de um processo De pedagogia Da dor Não para te destruir Porque Deus está furioso Com você E você feriu o temperamento E a vaidade do Senhor Não, não Nada nisso Quem é filho E quem é amado Tem correção Só fica sem correção O bastardo O autor do livro de Hebreus Já explica isso No Novo Testamento Verso 27 Do capítulo 4 Do profeta Daniel Dando Saramanaia Em Nabucodonosor Portanto, ó rei Aceita o meu conselho E desfaça Os teus pecados Desfazem As tuas iniquidades Pecados Teus pecados Pela justiça E as tuas iniquidades Usando misericórdia Para os pobres Porque talvez Se prolongue A tua Tranquilidade Paz Vida Existência Jovem Daniel Profeta Giro de Deus Num estado civil De escravo Dando conselho duro Para o rei Mais poderoso Do planeta Terra Nesse momento da história Nampucodonosor Todas essas coisas Vieram E aconteceram Sobre o rei Nabucodonosor Ao cabo De 12 meses Depois desse decreto De juízo Dessa exortação Pesada Que Daniel dá Um ano depois Doze meses Doze meses Diga Lascou Perdeu Mané As pessoas As pessoas acham Que às vezes Uma exortação profética Como amanhecer Trevadas na cama Já vi isso acontecer Mas é raro Não é comum Deus dá um tempo Para que a alma humana Decida Se inclinar Para as coisas Deus é um cara justo Dificilmente Deu 12 meses Ao cabo de 12 meses Andando a passear Sobre o palácio real Da Babilônia Falou o rei E disse Não é esta Grande Babilônia Que eu edifiquei Para a casa real Com a força Do meu poder E para a glória Da minha Magnificência Lembra daquela conversa Que não é pecado Você ter dinheiro Contanto que o teu coração Não esteja no dinheiro Não é pecado Você ter uma poupança Um fundo de aplicação Um carro legal Uma casa na praia Uma casa no sítio Contanto que O teu coração Esteja no Senhor E não esteja Nessas coisas Que a ferrugem Corrompe E a traça Come aqui na terra Bom, Nabucodonosor Havia contado tudo isso No palácio real Na grandeza No ouro Na prata Na vaidade dele Ainda estava a palavra Na boca do rei Quando Caiu Uma voz no céu O céu se abre E fala na margem Do rio Jordão A respeito de Jesus Diga Este é O meu filho amado Em quem me comprasse Foi assim Mesma coisa O céu se abre E não dá uma palavra De testemunho positivo A Nabucodonosor O céu se abre E segundo a tradução Doeira de Gelson Becker O anjo grita Para Nabucodonosor Perdeu uma neve Mas eles não traduziram assim Eles traduziram De jeito como eu vou ler Para você aqui agora Caiu uma voz do céu A ti se diz Oh rei Nabucodonosor Oh coitado Oh Nabucodonosor Passou de ti o reino E serás tirado Dentre os homens E a tua morada Será com os animais No campo Farteão comer erva Como os poes E passar-se-ão Sete anos Como as traduções dizem Sete tempos Sobre ti Até que conheças Que o Altíssimo Tem domínio Sobre todos os reinos Dos homens E o Altíssimo Os dá A quem quer Na mesma hora Se cumpriu A palavra De juízo Sobre Nabucodonosor E foi tirado Dentre os homens E passou este A comer erva Semelhante aos bois E o seu corpo Foi molhado Do orvalho do céu Até que ele cresceu Pelo Como as penas Das águias E as suas unhas Como a das aves Mas ao fim Daquele ciclo Daquele período De juízo Daqueles dias Eu Nabucodonosor Levantei os meus olhos Aos céus E tornou-me A vir Ao meu entendimento E eu voltei A adorar A bendizer A glorificar A adorar O único Deus vivo A bendizer O Altíssimo E louvarei E adorei E glorifiquei Ao que vive Para todos sempre Cujo domínio É um domínio Sempre eterno E cujo reino É inabalável De geração Em geração Em geração Em todos os moradores Da terra São reputados Em nada E segundo a sua vontade Ele opera Ele manifesta Ele move O exército E o exército Dos céus Há nuvens de anjos Aqui Existe exército Para ir com você Para a sua casa E fazer essa semana Ser produtiva Existe anjos de Deus Que vão com você Para a sua casa E fazem você Porém a desonra Que você seme ou não Independente do pastor Ser bonzinho Ou ser malvado Cara Essas engrenagens Existem Só com loucas E são reais Por isso não se brinca Com as coisas sagradas Verdade Claro Tem o direito De não entender Não tem o direito De sair falando Você tem o direito De não ter luz De revelação De uma matéria Não tem o direito De tocar e falar Por quê? Porque não depende De Deus estar chateado Com você ou não Essa nuvem de anjos Que são comissionados Por Deus Ao nosso redor Espírito de Deus Sente ciúmes Paulo fala No Novo Testamento Ele está reconhecendo Aqui Que Deus mexe Com os exércitos Dos céus Ele opera Com o exército Do céu E os moradores Da terra Ele move O inconsciente Coletivo das nações Eu sei Que existe Mídia Existe manipulação Existe feitiçaria Existe uma guerra De narrativas Entre a verdade E a mentira Mas acima de tudo isso Todo esse lixo Político Mediático Diga Existe um Deus Você se levanta Do seu trono E diz Agora chega Seus palhaços Existe um Deus Que move Os exércitos dos céus E esse segundo semestre Na nação brasileira Política brasileira Ele vai mexer Os anjos Ele está mexendo Com o exército dos céus Ele vai mover Com os céus E com a terra Ele vai mover Com os céus Vocês vão ver Impulsos psíquicos Entrando em pessoas Queimando Quebrando E arrebentando Tudo Às vezes Impulsos psíquicos É do inferno É um demônio Às vezes não Às vezes é o próprio Deus Movendo a igreja Em guerra Para uma revolução social Às vezes não é o demônio Não Às vezes é o próprio Deus Movendo a psique Do seu povo Para que injustiças crônicas Sejam Acabadas Porque ele opera Através da instrumentalidade De Josué E seu exército Ele opera Através Da instrumentalidade De tantos episódios Personagens bíblicos De ideão A instalação E assim O templo não me permitir Organizar todos Não há quem possa Estorvar A sua mão E dizer O que está fazendo Deus? No mesmo tempo Se tornou a vir O meu entendimento E a dignidade Voltou ao reino Tornou-me a vir A minha majestade E o meu resplendor E me buscaram Os meus capitães E os meus grandes guardas Os líderes do palácio E fui restabelecido Do meu reino E a minha glória Foi acrescentada Quem está na ronda Esse fenômeno? A boca do mozor Qual foi o ponto? A arrogância A afronta A falta de humildade O culto a si mesmo Então a voz Vem do céu Dá um decreto de juízo Pela sua mentalidade Da interpretação Do sonho Da palavra De exortação Do jovem Daniel E agora Este rei glorioso Se torna bicho Ele vira Comedor de capim Cresce pelo Cresce unhas Seria isso aqui Um episódio De lincotropia De macro Mudação pecaminosa Lobisome Não temos tempo Para desenvolver isso Teologia se divide Entre os que acreditam Na literalidade Dos fatos Do texto bíblico E os que acreditam Na alegoria Do fato Isso é alegórico Isso é literal A essência do ensinamento Não está no fenômeno Macro Mutante De Nabucodonosor A moral da história Está na arrogância Na altivez Na presunção No culto a si mesmo Tirar os olhos de Deus E botar os olhos na riqueza E então vem o juízo de Deus Porque Deus odeia Nabucodonosor Se Deus quisesse ele morto Deus teria coçado A sobrancelha no céu E Nabucodonosor Teria morrido Gente Deus quer ensinar ele O caminho do arrependimento Mas existem níveis de arrependimento Que você só consegue Quando está na UTI Você só consegue Quando você perdeu O último lote A última casa O último terreno O último carro Então precisa de um processo Pedagógico da dor Não porque Deus É um cara Maligno Que está chateado conosco Não porque a nossa alma É de moça Homestinata Resistente E quanto mais força Na nossa obstinação Maior é o processo De deserto Maior é a pedagogia da dor Porque ele quer nos resgatar Porque ele quer nos amar Mas quando ele Na narrativa dele Reconhece Adora Louva Glorifica Começa A bendizer Ao Senhor Com a sua alma Diga Isso é uma decisão minha Isso não é uma decisão de Deus Isso é uma decisão minha Estou endividado Estou doente Estou pensando em forcar Minha esposa Não perde goiaba Estou querendo chutar O cachorro dela Estou querendo abandonar Estou furtar Fazer tudo O que a pornografia Sugere Nas mídias sociais Mas eu decidi Adorar a Deus Eu decidi Não beber cachaça Não cheirar cocaína Não fumar craque Essa noite Essa noite Eu decidi vir ao tempo Aleluia Essa é uma responsabilidade nossa Cara Da boca do nozor Decidiu adorar a Deus Aleluia Mesmo na sua forma Abominável Animaléstica Ai, quando ele tivesse santo Lavado, rimido e cheiroso Perfumado Eu vou na igreja Panaca Religioso Pare de mentir Para você mesmo Pare de não beber ferida No boca do nozor Sabia que ele só iria reverter Aquele quadro de caos Aquele céu Aquele céu que se abriu E trouxe uma sentença de juízo Diga Até mesmo o céu que se abre E restitui Renova Vivifica Fortalece Porque Nada me abalará Nada vai nos abalar Nada vai nos desanimar Não vamos desistir Botar a mão no arado Não vamos voltar para trás É seguir em frente É reivindicar o muro É reivindicar as doze pedras No altar de Neemias E aí Deus começa a fazer A parte dele Resposta ao fruto De arrependimento Que na boca do nozor Aí, cara Deus começa a restituir Sabe o negócio de Deus Sente prazer Restituir A imaturidade O pecado O adultério O roubo A droga A influência Do amigo Maligno A sua fraqueza A sua passividade Te levou para o abismo Diga Deus sente prazer Todos os seus filhos Voltam para casa Todos os seus filhos Voltam para casa Aonde abundou o pecado Superabundou A graça O poder Do Espírito Santo De Deus Agora, pois, eu Na boca do nozor Louvo, exalto Glorifico ao reino dos céus Porque todas as suas obras São verdade Os seus caminhos Juízos Pode humilhar Aos que andam Na sombra Dizem, então Os judeus Que Salomão Nessa parábola Epidológica Da narrativa Cabalística Que não está no texto Bíblico Que é a segunda teoria Experimentou Esse fenômeno Semelhante ao de Nabucodonosor Através do profeta Daniel Se é mito Se é fato Não importa O importante É que o mesmo Deus Que dá a segunda chance Para Salomão Na boca do nozor Está aqui Para dar uma segunda chance Para mim Vocês É o mesmo Deus Que abate Que desencadeia O processo pedagógico De dor Para gerar em nós Arrependimento É o mesmo Deus Que continua A ouvir o clamor Da viúva Do órfão Do faminto Do sedento Ele mandou O anjo cavar Um poço Para dar água De beber A Ismael E a Agar A concubina De Abrão Ele continua Restaurando prostitutas Ele continua Transformando Conficantes Ele continua Curando E libertando Políticos Juízes Promotores Delegados Satanistas Feiticeiros Ou budistas Esse é o Deus Que o sirve Esse é o Deus Da Bíblia Esse é o Deus Que não tem Pavor No tudo Aleluia Não tem Demônio Que nos assola Nos persegue Só para você notar Eu não vou ler Porque fica muito cansativo Provérbios 3, 25 Provérbios 1, 33 Provérbios 1, 26 Salmo 119 Versículo 120 Salmo 105 Versículo 38 E aí Vamos ler O Salmo 91 Do 4 Do 4 ao 6 Esse nós vamos ler Eu acho que é isso Salmo 91 Do 4 ao 6 Isso eu quero ler com vocês Eu vou ler aqui No meio do século 21 Ele te cobre com as suas asas Tu encontrarás refúgio Debaixo das suas asas Sua verdade é escuro e proteção Não temerás os terrores Da noite Paché Nem a flecha lançada de dia Nem a peste que se alasta Na escuridão Nem a mortandade que assola o meio dia E segue o Salmo 91 Quem sabe A gente não pode sair Encerrar essa palavra Fazendo a proclamação Do Salmo 91 Mas ao invés de nós Falarmos na terceira pessoa Como o salmista escreve Vamos falar na nossa primeira pessoa Vamos encerrar essa amizade Proclamando em voz alta E depois vamos vir aqui voltar Fazer um corredor de oração Com todos os líderes Os ombreiros Os ministros dessa casa Amém? Amém! Deixa eu fazer as últimas considerações E quem me louvor quiser Começar a dar os seus instrumentos Já poderia aquecer o pandeiro Aí atrás Irmãos É só o apóstolo Que vem Uma vez ao ano aqui E ele quebra o protocolo O pastor E a pastora É só gente Fica tranquilo Mas você notou Ou assiste depois o vídeo Aí no Youtube Nas mídias sociais Com todos os textos Por que eu estou falando Um negócio desse? Porque existem No Brasil Na nossa geração de líderes De forma especial Em Guarulhos Dois tipos de igreja Dois grupos de igreja Existem as igrejas Que estão Pactuadas Aliançadas E comprometidas Com o processo De infantilização De Jesus Por isso que eu quero Terminar Antes de eu Informar as mãos E parece que é um medo Um pânico Um terror noturno Um paixado Tipo Se você bater Nesse bezerro de ouro Se você bater Nesse ídolo Se você bater Nesse modelo de igreja Católica Ortodoxa Protestante Pentecostal Neo-pentecostal E até mesmo Supostos apostólicos proféticos Que de apostólico profético Só possuíam título A cabeça dele ainda É pentecostal E ruim ainda Para se tocar Nesse negócio Um demônio vai vir E vai te visitar à noite Diga Eu e minha casa Eu e minha casa Sairemos desse culto Sairemos Cerca Cerca Por 60 príncipes Angelicais Por 60 guardas Angelicais Da mais alta Corte e celestial Diga Eu peço Eu peço Em nome do Senhor De a mão de Deus De a mão de Deus O Pai O Eterno E todo poderoso Comece a mover O exército do céu As estrelas do céu O Senhor Comece a dar ordem A favor da minha empresa A favor do meu emprego A favor da minha escola A favor da minha universidade A favor do meu baile A favor do meu carro Da minha casa Do colégio Do meu filho Do colégio Da minha filha Ao redor da casa Da minha empregada Do meu empregado Do meu patrão Da minha patroa Eu peço Que seja designado Do trono de Deus 60 anjos bravos 60 anjos bravos 60 príncipes Leve Quebreiros Fortes De alta E franquia A quem eu vou recorrer Na cidade de Guarulhos Ao derrubar A civil Ao deito Vou depositar Minha esperança No juiz Do promotor Do político de esquerda Do político de direita Diga Eu e minha casa Eu e minha casa Já decidimos Já decidimos Serviremos ao Senhor Vem a instrumentalidade Do altar Da igreja apostólica Sala do trono de Deus Ensenada de Guarulhos Eu e minha casa Já decidimos Ficamos no arado Não vamos desistir Não tem que olhar para trás Não importa as circunstâncias Os ventos se abalam Eles sopram Os terrenos tremem Os montes se fendem As pragas As viroses A indústria de farmacéia Vomita Vomita Os seus falsos argumentos Para roubar dinheiro Para roubar dinheiro Mas eu e minha casa Mas eu e minha casa Cercados A 60 anjos Ministério do país O que é 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 o que o que é 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 O Espírito está... As denominacionais, que alguns modelos de igreja estão desalinhados com o que Deus está fazendo nesse tempo, nessa geração. Nós não estamos aqui para falar a linguagem da doutrina de 500 anos atrás. Nem estamos aqui para falar e reivindicar para nós a demagogia da sagrada doutrina, de sermos os detentores de toda a verdade, de 100, 120 anos atrás. Não. Estamos aqui para ver o que Jesus está fazendo. E correspondermos em obediência na terra dos viventes. Comunicarmos-nos com Deus pela fé na obra consumada de Cristo Jesus da cruz do Calvário. Ele nos substituiu naquela cruz. Obrigado, Jesus. E nos comunicar com essa cidade. E nos comunicar com essa geração. Não na linguagem teologicamente correta. Mas nos comunicarmos na linguagem que essa geração entende. Aleluia! A linguagem que essa geração disserda e entende. E essa linguagem não pode ser cheia de protocolo de religião. Jesus falava o grego coineiro. Sabe o que é o grego coineiro? É o grego do soldado. É o grego chulo. Não é o grego intelectual. É o grego duro. É o grego do povão. É o grego da boca de fundo. É esse grego que Jesus falava. A sociedade bíblica traduz o manuscrito por meretriz. Olha que palavra bonita e sofisticada. Jesus nunca falou a palavra meretriz. Jesus falou queenga. Puta. Acho que até prostituto é uma palavra sofisticada demais para o grego coineiro. Veja que a religião vai construindo monstrinhos. E esses monstrinhos vão deixando vocês como famílias escravos. de um sistema de superstições que funcionou há 500 anos atrás. Que funcionou há 300 anos atrás. Que funcionou 100 ou 50 anos atrás. Mas não está funcionando na nossa geração nos dias de hoje. E você já tem no teu espírito o peso, a revelação do seu alimento. Rompe com isso. Filhos novos. Exigem odres novos. Mas aí o pachete. O medo. Eles vão me perseguir. Eles vão me mandar o whatsapp. Eles vão falar. Eles vão mandar os foqueiros. Aqui na porta da minha casa. Eu estou ali naquela igreja. Eu sei que está tudo errado. Mas eu compro e vendo. Eu comercializo. Meu filho vai namorar com a outra. Uma série de interesses. Que não são pecados. Mas eles só não podem tomar o lugar do que o Espírito de Deus está falando com vocês. Pode se relacionar. Pode casar. Pode comprar. Pode vender. Pode fazer negócio com os empresários daquela denominação. Só não podem viver com medo. Porque o Espírito de Deus não é o Espírito de medo. De influência cósmica. De influência cósmica. De pacheta. De terror noturno. De terror noturno. De pânico. De pânico. De continuar. Continuar. Fazendo a liturgia errada. Fazendo a liturgia errada. Para o culto do Deus vivo. Para o culto do Deus vivo. Com medo. Com medo. De romper com o sistema dos homens. Amamos e abençoamos todas as identidades denominacionais. Cremos e nos unimos em unidade. A multiforme e graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Através de tantas igrejas. Com ênfases. Com liturgias. Com práticas melhores ou piores do que as nossas. Glória a Deus por cada um dos nossos irmãos. Aleluia. Mas nós somos segundo a ordem de Daniel. Profeta da Babilônia. Não se assuste. Não se assuste. Não se assuste. É um protocolo profético. É uma atmosfera diferente. E quando você vier ao altar. Passar no corredor de oração. Receber a imposição de mestre. Olha essa noite. Creia. Eu estou levando. Sessenta anjos para a minha casa. Vamos voltar aqui. Vamos começar a orar. E aí Vamos começar a orar. E aí